e caramba do mateus desse pato de mão nossa paisagem cavai por favor chama clartinho pode chamar? que? pode chamar? fala de novo ai cavai tu fala que eu sou bode você é recitimento, troca comigo no x1 e nunca peguei o meu estupor a x1 é uma coisa ele nunca pegou o mestre então você é mais bode que eu carregado também? carregado pro solo carregado pro solo meu deus ta de senso você só joga solo quando ta faltando uns 30 pontos com mestre o resto você até você pegar de uma 4 você vai jogando squad ai faltando uns 30 pontos squad com que? com você eu nunca peguei mestre carregado pro solo carregado pro solo eita eu já joguei uma partida e você pega o mestre com você que eu não fui tipo faltando um ponto pra você pegar o mestre nenhum dos dois troca comigo o biel que eu vi na partida do mestre o biel que eu vi na partida do mestre o biel que eu vi na partida do mestre nem carregado você consegue eu não pego o mestre porque eu saio rushando que ele é louco mas eu não to tipo quando eu voltei a jogar não to jogando pra pegar mestre só to jogando por jogar mesmo eu nunca pego fala 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 eita oh não passa pra mim vou cair no mapa hehehe Eu vou subir eu vou subir de um manga o biel que eu vou cair vai ter carro? t quando eu te avisei tipo eu vivo o de um manga obrigado você se oferece eu vi o melhor que nãoara ai 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 vai dar pra complicar í ai a terra e ii tropinha acho que é melhor no screen ir em que lugar de tropinha cara acho que é um cuidado que blito o squad está mais alto que nós da pra noi até matar ele,earam esses assaltos ai! mateu o cara,s acordam dentro de 12 vezes e aí amor fodeu tu sem arma tu sem arma fodeu Mateus voltei fodeu tu sem arma eita por fodeu morreu já eu não morri não o essa não ta mostrando no mapa mô é o que tem também lá o que tem nossa o cara não vai ganhar ponto mesmo ah mano sou brigado danado os caras seguram a peito de 12 vezes mas que os caras com a taxa menor que a minha tudo mestre velho meus amigos demônio o verificação Russo g g M o joão quitou show que tem faz tempo por que tu quitou parceiro porque eu fiquei porra que passou a causa foi você foi o cara caiu com uma doze velha e eu caí sem arma nenhuma ai ai eu fui eu fui pro lado tinha um cara ai eu voltei correndo ai tinha outro na minha esquerda ai eu fui pra direita tinha outro eu não tinha como fazer nada você morreu morri só pra ficar pistola mesmo agora já pode ficar só fica mais pistola cuidado não é morreu ai só que eu vim feita o vídeo já puxar uma live de dia já ta um arrasa pra cima cê tem maior voz de noi cê tem voz de noi cê 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 é louco cê é louco cê é louco cê tem mais um arrangão de sol um anel anel ta atrapalhando puxar a casa cê é louco cê é louco O cara te chama de boot quer dizer que ele é pior que você, tá ligado? Ele tá puto pegando ele, é boot, é boot boot Ele saiu da cal mesmo? Mas você é boot mesmo Sai da cal mesmo Acabou o calante Me pegaste desert e não clicaste O cara gasta eles Caralho, só que a gente... É sério, tá ligado? A gente tá zoando e ai... Cai em cima da Vagdory, o cara vai me matar no zumba O cara vai me matar no zumba, não Não, não Ele tá puto Sai, o cara tá pulando que nem um bobo Tô com os camperzinho da Clockdoor Meu deus, ele tirou o dedo Meu deus Meu deus Corre, baird Corre, baird O cara vai cor... Eu vou ficar correndo no cara até 10 de... 10 minutos Tô nem aí Cê tá jogando, João? Não, não O cara me deixou com 50 de vida É só do rank Pistei o cara Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Filma direita, Alec E aquele vídeo tá explorando o corpo da minha anorada que eu vejo uma boneca. E aquele lá bebendo bebida lá? E uma leg? Que uma leg? A bebida ficava preocupada. Olha uma leg? O cara tá tentando fazer amizades, mas ele acha que eu sou o otário. Ele tá de Clark? Ele tá de Clark? Ai 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 ai. Tá dando um negócio no rim, ó. Na barriga. Ai, caralho, ele tá correndo mais rápido que tudo. Filma isso direito, Alec. Ó, Alec, levanta. Não, me suco, Alec. Eu vou morrer, Alec. Não, 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 ele tá correndo mais rápido que tudo, Alec. Ô, Gibri. E o Tai. Corazãozinho, Alec. Foda o esta player pegar o esta player, né? Ah, não, Alec. Deixa eu viver, Alec. Não, 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 não. Oxi, senhor. O cara tá vendo um soco. Nossa, meu braço. Ai, ai, caralho, ai. Eu tô com 2 gel. Caique, tu tá na calca aí? Não. Tem ninguém na calca, só nós. Já é a diferença. Não, mano, eu dei 2 gel pra ele e o cara não deixa em paz, velho. Eu paguei pra minha vida, sai? Ficou um dos caras tretando aqui embaixo da calca. Ele sabe, caralho, o cara é chato, mano. Se entromete lá, João. O cara é chatão, e aí? Vai lá e faz 30 kills. Oi? Vai lá e faz 30 kills. Ficou. Eu não, né? Eu tô sem água. Ele tá, ele tá levando lá. Tá, pô. Só o trans carregando. Tu tá carregando nós, pô. Eu tô parado, as 35 vive. Tem 17 vivos. Fica aí, eu faço um coração pra você, mas fica aí, sai de perto de mim, sai. Eu te amo, mas sai de perto de mim, carafa, porra. Fica. Oi? Os caras nem tá na calca. Putada, putada, putada. Putada no seu popô. Mano, igualzinho a voz do seu irmão. Que porra. Tá, poxa. Morri? Cê abre os foras, irmão. Mano, voz. Cê tem mesmo voz que seu irmão. Cê é louco? Cê tá duro? Pense. Aí o cara vai cair. Aí. É só botada. Ele tá tentando me matar de qualquer jeito. Ele tá... Sai, porra. Não. Tô de... Tô de... Tô de... Tô de... Tô de... Tô de... Moleque. 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 Filma isso direito, moleque. Moleque. Ele tá tentando bater no soco, moleque. Moleque. Ah, mano. Que partida mais bosta que eu tô lendo, mano. Pô, moleque. Cê acha que o São Paulo vai ganhar hoje? São Paulo que podia, mano. Ficou do isso. O Corinthians já saiu faz tempo. O Corinthians vim pra porra, mano. Tô com 200 de ping. O cara não vai me matar de jeito nenhum. Ei, João. Oi. Mentira que ele me matou. Tá afogado. Tá afogado. Tá afogado. Oi. Tá afogado. Eu sei. Ah, o cara conseguiu me matar quando ele se transportou esse cuzão, cara. Cê falou quem? Tá afogado, Tosso? Vou cavar aí. Ah. Tá porra. E quem saiu, mano? Ainda bem que sua voz tá abaixo. E aí, mano? Feliz vídeo, gente boa. Olha, Tosso. O cara aí, ó. É só botada. Botada. Ai, 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 ai. Ó os cavindigantes. Tô chamando para mim na loja de fogo que eu morrendo. Ai, 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 ai. Cê sempre morre? Cê sempre morre? Cê sempre morre, hm? Morreu? Não. Dicapeu. Mateus pro player. Confio. Ai. Ai, filho. Quebra o forno. O teu saco de gelo infinito? Não é possível. Ai, 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 ai. Nada. Nada. Oxi. Ai, 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 ai. Capuxa. Nossa, ele se bugou. Ele morreu? Não. Vamos viver. Não. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Você não faz... Você... Isso! Isso, isso... Passa. Vai. ... ... Tá sentindo cheiro de fome? Desculpa pros... Não, rapaz, tô com o nariz como eu pico. ... Dá uma cheira, Tufinho. Não tem um pauzinho que vai ser cheiro de fome ali. Ah, mano! Eu não sento o cara ali. Toma... É, mano. Morreu? Mostra o nome desses caras na live não, hein. Morreu. Morreu mesmo. Morreu ou não? Morreu É só botada Ai 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 Eu vou O Riquei por favor Vou tomar coquinha Hummm De coca geladinha Vai agora eu vou jogar sério Agora eu vou jogar sério E ai quem? Coloquei a roupa do black black, pique black black Não Tô com a roupa pique black black 444, aquelas roupa bem feia Pode começar No pique black Olha, tô com a alimentação Dá uma ponta aí, dá uma ponta aí Tirar a poeirinha, dar com a poeirinha Tá pronta aí Deus, pode que eu vou começar Vou comer seu irmão Matheus Eu vou colocar essa aí coisa Eu vou colocar Vou ligar a outra roupa então Ô, tem um amigo mestre, que eu não chamo Ah, tinha que ser moreno no nome, tinha que ser uma mulher Pra pegar o mesmo Desculpa, subiu Você não vai trocar de roupa não, sujeira Para de dançar assim Pescando agora Pescando agora Essa é a música no Rafa né Acho que não Eu acho que é Eu acho que é Parece que não De muito É só botada Botada no fogo Pescando agora Quem ignora Quem ignora o buraco Prefeitura Bora pegar Esse João Brisa né É só botar É só botar É só botar É só botar Quem usa falcão Quem usa falcão? Porque ninguém é Botiz Tu não tem Nossa, quem não tem Quem não tem falcão? Eu Como que vai ser aqui o falcão? Que foda de graça o falcão O falcão O falcão O falcão O falcão Quando Quando tava lá Eu não jogava Mas Pau do seu cu Ô João Oi Você é muito idiota Não Ah Mano Mas sou idiota Que o André Grupo Ô Mano O João Tá roubando meu loot Aqui Que o que mano Tô aqui em cima Quietinho Aqui na puta que eu pariu Tô aí Ah é o que? Tô lá em Efectory Tá ligado? Cara Isso é brabo Quem cai Quem cai Aqui nessa cidadinha que cês tão aí Todo botizinho Tá ligado? Tá ligado? Sabe qual é o acessório? Acessório O que? Que skin feio que eu coloquei Sua lua desça Tudo dá uma escadinha Bota uma escada Vai sentar na lua É Hoje é bailão Emendado na rio Um sabadão Deu Pá Tô com preguiça Pá Ô A voz É igualzinho do Cavanha Pô Quem? Essa voz aí Que acabou de falar Não Mas o jogo do Cavanha Tem que ser este Nada Você é uma botizinho Mateus Tem que ser Pá Um palhaço Tô Não vou dizer Mas Tem rodinho aqui Que que aconteceu? Que que aconteceu? Que que aconteceu? Que que aconteceu? Radinho aqui Radinho 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 aqui Que que aconteceu aí? Matheus Que aconteceu? Que que aconteceu? Que que aconteceu? Que que aconteceu? Tem que ter um cavanho Que que aconteceu? Que que aconteceu? Fó? Cara brilha muito Conto! Conto! Mimos! 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 Amanhã eu vou comer aquela batata mu... A lua dessa! Sabe que a Laga vem de... Vai lá amanhã também? De frente na frente do shopping? Eu ia bater com a mileninha! É! Vai na mileninha vai! Ah não tá lá na sala! Ah mentira que eu caí aqui cara! Ei João! Ei João! Oi! Ah! Eu tava falando com o cavaleão que eu não falei Ah você foi o cavaleão que eu não falei Ah não! Daí eu falei ah tá Ah tá bom então! Meu cavaleão! Se... Se a menina chamar pra sair com o João O João te dava dinheiro do chão! Claramente! Certo! Tá certo moleque! Tô no sábado! Tô sem dinheiro mesmo! Eu não tava com dinheiro ontem! Foi essa aí! Uma sugada também! Você é obrigado a sair porra! Trinta minutos andando vai chegar no parque! As ideias cara! As ideias meu irmão! Oi! Eu vou dar esse... O que é isso? Não mas tipo... Eu queria ir sim! Mas eu não tinha dinheiro! Quando vocês foram... Tipo tá ligado? Eu não gosto que os outros paque coisa pra mim tá ligado? O amigo... Aham! Só se for coxinha! Se for coxinha esses bagulho aí te comento assim! Mas lá no parque não tem coisa pra comprar? Tem um monte de lois... Um monte de bagulho lá! Sabe o parque de São Paulo? Esqueci como que chama! O parque de empurra... Alguma coisa! É! Então tem um monte de vendinho! Henrique tem quiosque lá? Tem! Tipo de servo aí... A Tamiz vai direto né nesse parque? Aham! É mó da hora po! A Tamiz vai com os noia! Se a saber de... Fulkfulk larga! Que? Deia me irmão! Como o verdadeiro! Aham! Auxi! Esse cara é brisa aí dude! Brisa! O ser humano é terrivel velho! Eu duvido mais nada do que a raça ser humana faz, raça ser humana. Ai ai viu. Mas ser humano é uma desgraça, cê sabe? E teus? Que? Achou o referi? Pra onde? Cê achou? Ai, ando lá na... Ontem? Ontem é? Não, só tinha servilha, fi. Ai, mãe. Mas tomava? Henrique, aqui no caso tem umas quinta cerveja, fi. Ontem o negão e o Rafa não bebeu tudo, não? Não, os caras... Eita, tem cara aqui, tem cara aqui! Fih, daí os caras trouxem o bagulho e subiu lá pra cima. Aí desceu de... Desceu pra baixo. Aí os caras foi embora. O Rafa foi embora. Pegar os caras aqui de costa, tá ligado? Tem cara aqui comigo, pô! Já entendemos. Alá! Lixo! Qualquer isso aqui! Perfeita! O bagulho já caiu! Oh! Oh, teu! O bagulho bateu! O bagulho bateu! Já estourou! Deus, mano! Nós encontro caro mal! Não é possível! Tá, mano! Já anima de eu jogar! Não! Minha acessibilidade é boa! O ruim é meu celular que... Ah, caramba! Eu vou trocar de... Ixi! Eita, ainda... Ainda sobrou caixa de serviço fechada, né? Não! Não? Eu só... Acho que os caras jogou... Eu pensei... Eu pensei que o Rafa... E o... O negão saiu embora quando... Acabasse mesmo! Pelo louco! Os caras nem viriam! Mas você tá acertando os caras para mentirosos de MDS4! Jouji! Por que você... Vai começar que você tem como... Arrumar uma acessibilidade perfeita, né? Ahn? Você tem como... Arrumar uma acessibilidade perfeita! Nossa! É mesmo! Nem tô jogando com o DPI, mano! Qual que é o seu celular? É... É... J7! É... É J8! Eu jogo na... Você joga... Você usa DPI? Aham! Quase! Minha DPI é 960! 960! Quase! Usa! 960! Eu tô jogando com o 360, pô! Nem eu aumentei! Essa daí era padrão! É... Mas... Quando você aumenta a DPI, trava muito! Mas claro que eu tava quase provocando! Se não me dá a minha mão! Ixi! Ixi! Ela mandou mensagem! Ixi! Tchau! E aí, João, pô! Quem é essa mulher aí, João, pô? Minha namorada! É o quê? Minha namorada! É o quê? Ela estudou no PA? Aham! Baixa cor! Você já viu ela, João! Ela é da minha sala! Eu não vi não, pô! Ela é branquinha! Ela é branquinha! Ela é branquinha! Não lembro não, mano! Nunca viu! Oi! 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 Cadê o� Salto... Vou pegar uma explipada antes! Lembra, Matheus! Uma explipada antes! Não tira aqui! Não! Sai com o ele aí! ele falou bota, ele botou a mão Guts, pode jogar? não o Gu começou a trabalhar, tá se achando e aí Gu ele falou que você começou a trabalhar, tá se achando João o que? o João falou que você começou a trabalhar, tá se achando não foi nesse ponto de vista não foi nesse ponto de vista eu vou falar pra ele que comecei a me achar depois que eu peguei a Milena porra, falou que só como tu te achar depois pegou a Milena vai deixar mó curdo mas eu não falei do ponto de vista de se achar eu falei errado, meio que quando ele começou a trabalhar ele parou de jogar ah não pega porra nenhuma ai tem um espalho aqui no cima ai 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 eu não gosto de jogar com comida por isso que eu peguei eu não gosto de jogar com meu celular ai 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 você ta bem João É, 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 é. Ele tá curado, filho de lá. Olha lá, no Alberto. É, é, é. 54, 56, 15. Que pitada do Alberto surgiu. Eu nem vou peço pra cá. É, 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 eu acho que eu vou mudar minha sensibilidade. Tem cara aí embaixo, olha. Qual diz o Destraveco 1,50? Só não tá com a sensperfeita? Vindo não. Sensperfeita tem que subir capa de pão. Ah, mentira, cara. Ixi, o Traveco, o Traveco que ele pegou onde tá cobrando aí. Ah, mentira, mano. Mentira é nada. Ah, mano, eu fui pro... Tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. Tem cara aí de seu lado. Vai, pô, seijão. Ai, é, 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 é. Ô, João, porra! É? 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 Cala aí, deixa eu tracar a skin, deixa eu tracar a skin, bora time, meu deus, sis, morre toda uma loja É, é, meu, o que que você vai inventar com o banco, o negócio tá quebrado ainda, se você quer inventar coisa Ei Kaique, bora jogar aí Kaique, entra aí A Mirena assistindo um live, vendo que eu não tô respondendo a ela A Mirena assistindo um live, vendo que eu não tô respondendo a ela Ah, eu vou parar de falar, chatão já Ai não é corneu não, menino Cornel caralho Ai não é corneu não, menina Chameu aí, chameu aí Chameu, calma, eu tô fazendo meu skin aqui, rap E só Chameu aí, porra Oi, Matheus Vai jogar no server amanhã Pode jogar hoje Pode jogar hoje, bora Bora, bora Agora é É, é Sudamérica, é Sudamérica É Sudamérica, Demorou, parceiro Ah não, man, Sudamérica eu vou ter que dar outra conta, man É o Rick Limas, não, você é buro Mas eu não tenho ela Você já te deu conta Eu passei toda hora, eu passei toda hora essa conta Você me mandou pro... não pra mim, porra Você já entrou nesse servidor já, o Kano? É seu nome, é seu músculo aqui Deus, fala o e-mail aí por favor pra me pôr aqui Achei de você Ai, 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 ai Manda me pôr pra mim, que eu já tô aqui fazendo Ah, já mandei me pôr, pô, 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 pô Mandou ainda não, pô Ô, Rick, porque sua mãe é tão cheirinha É o quê? Calma, não tô zoando Fala aí, Kano Pira o ovo Pira o ovo, porque você acabou Sua mãe é tão gostosa Tô brincando, mano Não é pra levar a sério não, tô zoando Ai, 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 ai Não dá, não dá, não dá Nossa, a mochila do anjo tá aqui, nesse servidor aqui Eu sei, eu vi Volta pro meu pai e vem sentar Tá Olha o palavrão Helena, pega a Bix pra mim ali Foda, meu pai É o filho, é boa É o filho, é boa É o filho, é o filho É o filho, é o filho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Caralho, já? Fala pra ela que eu tô no banho Fala que eu tô no banho Ai, não mente não, menino Olha o que eu tô no banho Olha o que eu tô no banho Mãe, dá ali pra tirar, tá esperando Ei, Milena, olha lá, velha Ele não tá tomando banho Ele tá jogando Você falou que eu tava tomando banho, né Somo brabo aí, Deus, pra me te amassar E aí, Guba, eu vou jogar esse zoom Pra me te amassar E aí, que melhor eu vou jogar esse zoom, não Vai jogar o que? No, no sul da América, pô Não queria falar nada, não Leva os dois, mexe Não faria que ch... O rolo bricou, não Eu sou o madara, velho Sou o madara, levo A rola me meteu Chama aí, teô Ô, mente, faz... Faz de... Tira a chamar mesmo Peraí Pronto, agora eu tô entrando no servidor Calma aí, mano Mais sério Não vou a gente esconder Você tá fazendo um negócio aqui Jogando? Logo, João! João, se você morreria na vida real por causa do jogo Despeito do jogo Ai João, eu não vou no jogo Eu morreria pela milena Eu escolhi Calma, filho Eu escolhi E Deus Fala É, não, vai jogar o que? O que? Você? Eu não... Não pode jogar CSO É, bota cala Cala rádio Vou humilhar o seu putezinho Pô, tava jogando cala rádio O cara se vira mal feito, mano Eu tô feliz também por te encontrar Sua mãe Pô, meu pai Vem sentar Não, filho Acho que partida Tchau, tchau Humilhar os caras Tchau 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 O que? Gingas É forte Gringas Matei Gringas 3 capas Nesse, só A vermelha. Mas o cara tá barato! E aí meu tizemolido não é tão? Nossa senhora! Que dificuldade! Que dificuldade! É que nível pra jogar a fútima? Nível 15. Ah, não tinha que ter esse nível não. Pô, pelo menos não podia ter um... Isso é esse bermuda, né? Um riqueado. Nossa! Esse cara aqui é brasileira. Qual? Não precisa ser. Não, não. É gringo. Tem que ser. Que? Que? Ela gosta de maquiagem? Mais ou menos. Ela se maqueia? Aham. Não vai dar nada. Nossa, faz tempo em que a Helena não ficava falando like. Ah, derrubei um. Derrubei um. Vem, vem, vem. Tá salvando, tá salvando. Correu pros gringos! Vem, João! Ah lá, tá salvando! Morreu pros gringos! Oi! Morreu pros gringos! Já vem. Morreu pros gringos! Morreu pros gringos! Não. Não tem papel aí. Só você procurar um. Papel pra cá. Não acabou nada. Até gringos. Os gringos. Os gringos. Não. Os gringos são muito fáceis. Tem um... Calma, Helena. Eu quero procurar muito direito Helena, tem papel ai! Ah, papel que? Vai! Aqui vai pra ele Você traz o papelzinho pra fora Solta a voz Solta a boca E tem o sol? Volta abaixo, pô Minha voz tá alta, tá? Tá baixando minha voz, tá? Tá, João, tá alta João, tá alta Não, eu acho que não Tá baixo porque eu não vi na live João, para com essa chiadeira Ai, cadê? 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 Minha um Minha um Minha um Minha um Meu Deus Nossa, João, tá muito gringo É, João, qual foi a fita? O gringo O gringo O gringo O campeorador Caiu o gringo Aí, o campeorador Aí, o gringo, caiu o gringo O gringo, levei uma bala de deserto do gringo O gringo, levei uma bala de deserto do gringo O que eu fiquei todo tortinho A chuva de pinadeira O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caiu pro gringo O que é isso? Caiu pro gringo O que é isso? Caiu pro gringo Caiu pro gringo Ai, João, você também caiu, João Você também caiu Você foi finalizado, João Você foi finalizado, João Você também, ó O que é isso? É brasileiro, você é louco Ovo imitação Eu não adoro É brasileiro Meu Deus, alguém Nossa senhora Será? Peraí Peraí, calaí, calaí Peraí Ai, difícil trocar de P40 Iê, 3 a 0 pra nós? Ah, nem vou jogar esse round, pô Por quê? Oi, Manito, Manito Mentira, você acha que não? Porque eu vou dar aula, não vou jogar Manito, Manito, Manito Escutando, Manito É, tá escutando, Manito É, me começou a mãe, Manito Manito Meu cara, tá escutando Nossa Vamos, vamos, é, sem gelo Sem gelo Sem usar gelo Vai, Teu, sem usar gelo Sem usar gelo Manito, cara Chupa Se eu botar, pegar pra fora Vou dribar e depois chupa Ai, Manito Os gringos só correm, cara Ah, não Já Um corno Mano Mano Bom, vai tomar banho Vai tomar banho em 3 dias, tá ligado? Não tem essa regra de você tomar banho só no sábado E a semana querendo tomar, tá ligado? Iê, vamos jogar round aqui lá, mano Não Dá o que? Não Você viu? Falou então Oxe, vai sair Não Jogar rank, mano Eu vou jogar só mais duas partidas Jogar jogar rank? Bora Vamos Vou jogar só mais duas partidas Vou jogar só mais duas partidas No server série, né? É nesse server ou no outro? No outro Brasileiro, né? Sim Mas tem que focar no dia Dia de domingo ruim jogar Hã? Eu não consigo jogar, tipo, sério Dia de domingo, sabe? Jogar bom Domingo é um domingo mal desanimado Domingo é uma bosta Já, já entrei no BR Já entrei no BR Pera aí que eu vou colocar Não entendi Faça login por Facebook Look Look, look, look Daqui a pouco eu vou tomar aquele sorvete Sorvete Porra, mano, vai dar pra eu jogar só uma, mano Por que, menor? Por que, amor? Meu sorvete Tá... 20% 60% e 20% Tchiii 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 Cê é gay, mano? Não, mano Foi pra quem que perguntaram Foi pra quem que perguntaram se era gay e ele falou que não sabia, pô? Era o Nicolas O Nicolas que falou os cavalos O Cavana? É... Não trabalhem com isso não, mano Isso é isso não Quem sabe quem é experiente Vai, João! Trama aí, João Trama aí, João Quem é experiente nesses bagulheres é o Matheus aí, ó FALA! Matheus que gosta, aí eu digo, aqui bate-bata Não tem esses papos não, hein Mi hetero Mi hetero Vai, começou Vamos falar esta menina chamei aí porra 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 caralho deixa o cairo entrar na calça é o cairo que vai devorar meu corte eeeh toma meu que cara te rádio toma tu sissagiru sissagiru sentou sissagiru psu pst p st pst 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 Hoje é sexo na rave! Né, ô, Deus! A música não é no Rafa não. É, os caras que eu tava aqui ouvindo música, o Caio Negão, na laje. Ih, Caio Negão! Na laje... Na laje do Dada. Não tive sorte em cano na sua rave. Nossa, meu Deus! Eu já abri-se aquela... Fala aquela carne assada, tá ligado? Um ar e esses bagulhos por nós! Flaça! Isso é um mal dores de barriga, velho. Tu me fez carne assada. Quem passou a cala? Isso que é a gente procurando. Tua mãe pegou lá dentro. Tua mãe pegou lá dentro,ает último que você quer bagulhar lá numa boca. Três conchadas de calinha! Vamos comer слышá, maninho branco! Nós somos riscos de frango, arroz e feijão... Tu lá, tio! Tua lá! Que eu falo tudo, tá cure. Esse meme é mal antigo. Muito. Liscais de frango... Disga, maninho branco. Br dá, tem que ser da cidade do Moindonça, né, que eles falam? Lá, Bá! já tomou chamarrão não conhece esses trem aí não tu ateou meu irmão tu ateou hoje foi iscas de frango chujô morreu branco e alguém quer jogar de carne ao vetro 8 com o bagulho bagulho é droga vai tomar um soco joão o bolso mano o bairro e passa ali acho que tem uma e eu to gravando você pagando o bocete tem um gelo ali ó iscas de frango tu ateou meu irmão ô silva só tá válido tem um gelo perto do negócio tu achando que sou besta joão? 3 com enxada 3 com enxada joga nada sim 3 com enxada que isso que isso? tu tá correndo aí na sua casa aí pai que isso? na minha casa na rua tão abaixando um santo na sua casa? ó um bala na rua seu corno começa na rua e depois entra dentro de casa corno desgraçado cê tem quantos anos ô? 14 caralho também tem 14 você tem 13 pô será a idade dos telos eu tenho 14 anos nasci 2000? 2006 aniversário dia 2 de 8 cê nasceu 2000 o que? 2006 ah bom não o gol tem a mesma idade que a sua né? não ó igualzinho a voz sua que é dele mano o gol nasceu 2004 cê veio de 4? o joão é meio queima hahaha ai ai espera as pessoas da brecha pra me ver vai virar homem joão cê tem quantos de altura? de altura? é 1,60 1,59 por aí eu tenho 1,65 1,70 1,70 alô alô o discord caiu? não todo mundo para de falar do nada e aí mateu gente mateu cê tem quantos de altura? sei lá mano cê nasceu em 2007 né mateu? uhum é hihihi eis quem cai pra dentro é coisa não vou nenhum eu vou brincar com essa brincadeira ta roux nem eu vou brincar com essa brincadeira aí pa cara uuh olhe ta roux se eu rio que for ele morre É louco! Tem que ter namorado! Tem que ter namorado! Tô zoando! Determina! A danger é do mal! Mal! Uau! Faz a pose! Olha o Fred! Ele está muito perto! Ele não saiu do caudinho! O PS4! O PS4! O PS4! O PS4! Perdi minha voz. Perdi minha voz. Perdi minha voz. Olha, alguém tá me escutando, Lolo. Alô, Lolo. Alô, Lolo. Ninguém tá me escutando. Ninguém. Ninguém. Se as pessoas chamam pra ficar na cauda, não fala. Se as pessoas ficam chamando pra cá, mas não fica falando. Alô, alguém tá me escutando? Fala, João. Oxi. Acho que eu caí. Acho que eu caí. Minhas ideias mesmo, né, parça. Cê é uma questão. Hum. O pano pro colete 4. O chão é uma de branco. O chão é uma de branco. O chão é uma de frango que tu ratiu a cara. Tu ratiu a cara. Que que foi aquele bagulho lá que cê ia contar ontem? Cara, sobre o que, parça? Nada não. Cê foi. Cê vai dividir que tu é gay. Mano, não tem nada. É um bagulho sério? Henrique, entra na cauda Henrique. Visão. É um bagulho sério? É um bagulho sério, que a gente fatia. É um bagulho sério. O que que aquele bagulho do like cê é que tu é? Matheus. Oi. É sério esse bagulho? Não, eu tava aqui logo, só pra dar uma precisão. Visão. Visão. Você já ficou inquietado, pô. Não, é porque cê tinha caído. Caído da onde? Que? Caído da onde? Eu te paro do Google aí. Eu te... O ratinho, hein? Nem ententei o saco, não. Eita, cê abaixa o aplicativo do radioativo? Não, mas o seu já não está lindo. Não, é só você não se intrometer que tá bom. Tá bom, Eliano? Já tá muito bom. Ô João é mal revoltado, pô. Xô, sou revoltado que me deixa revoltado. Fica me lendo, né? Cê não é revoltado, né, pilantra? Não que não. Aham. Oxi. Xuxu, amor de branco! Eu já fui, já, mas eu não era idiota. Pô, João era revoltado, tá me lendo. Não tava inseguro do que aconteceu com o outro lado. Fala mesmo. O prêmio, o prêmio, o prêmio. O prêmio, o prêmio. De verdade? De verdade. Caralho, mano. Mano, o bago era... É porque tipo, eu fiquei tipo meio com medo, tá ligado? O que aconteceu com o Jocomigujanem 271. Falando tipo a... É. Onde está? Alguém me dá um gelo, por favor, mano? Putz, eu estou com sete gelos, mas eu não quero dar pra você, porque... Não, calma. Ei, João, dá um gelo aí, mano, por favor, mano. Vou pegar mais um, eu tô com dois. Eu tô com dois. Ah, eu tenho um pinguinho, pego aí. Valeu, mano. Oxi, mas... É porque eu tinha... Eu tava inseguro aí, por favor. Nossa, mano. Por que você tá pro seguro? Que eu... Que eu... Que rádio nem avisa, meu Deus. Ei, ei, tá na capa. Não. Só o peito, meu Deus. Tipo, tá ligado? Aí, eu não... Desde o começo do ano, eu fiquei pensando muito nisso, tá ligado? Aham. Não, nem agora que eu comecei a esquecer disso. Não vai ser ratio, né? Porta aberta à vontade, só não vai me ligar, dizendo que tá com saudade. Eu acho que não vou perder essa chance, não. Alá, 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 alá. Para lá, alá. Os caras vão por ti, hein? Ai, minha mira... Minha mira... Pô, tamo no servidor gringo? Nada. Ai, 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 mano. Nada. Tá lá no esquipinho. Ai, ai. Saindo, correndo lá atrás. Gente, tem que durar. Tô, mano. Tô, mano, essa dungeon não acaba logo. Tu rateou, cara. Você não passou o ato da sua mãe. Rateou, cara. Pegado, seu amigo. Dois comigo, dois comigo, dois comigo, dois comigo. Dois comigo, dois. Dois comigo. Tô. E o João tá indo, pô. Calma, seu herói vai chegar. Ixixixi. Tu rateou, cara. O squad, recorre, recorre, recorre. Volta, recorre, recorre. Recorre, recorre. O cara já tá longe. O cara já tá longe, o cara já tá longe, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ixixixi. Corre, 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 corre. Os cara tá bugando ele, pô. Pô, filha da puta, da vezinho, cara. Tomei só a capa. Corre, 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 corre. Tomei só a capa. Os cara tem um socorro. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Fudeu. Eu tô sem gel. Eu tô sem gel. Aparela. Meu Deus. Vai, João, vai. Aparela, João, corre. Aparela, João, corre. Aparela, Jesus. Vai, João, vai. Só corre. Os cara estourou meu copo, mano. Meu Deus, cara. João, escapa indo, escapa indo, escapa indo, escapa indo. Os cara tá ali atrás de cê, João. Os cara nem finalizou, Kaique. Só finalizou, meu Deus. Os cara caçam. Os cara caçam. Corre, fudeu. Mano, eu queria pôr gelo, viado. Os cara já me deu trilhões. Ai, tu não sai da render nunca. Não, não. Os cara chatão. Tinha que ser, tinha que ter onde vir, cara. Não. Eu vou denunciar, tá ligado? Hoje logo chegou um aviso pra mim que a pessoa que eu denunciei foi banida. Vou jogar só mais uma. Depois de 17 minutos. Vou jogar só mais uma e vou pôr pra carregar, mano. Vou jogar mais uma e vou continuar. Tá regando rapidão naqueles piques. Tá bom. Ela namorou comigo. Me traiu com meu amigo. Me traiu meu amigo. Fica comendo. Dá aquela começada aí, por favor. Calma aí. Tô cansado de jogar com skin feio. Tô jogando com skin feio. Por isso que eu não tô conseguindo acabar. Ô, ban. Caralho. Vou dar ban na sua forma. Ô, ô, João. Oi. Você colocou ban por causa do... Nanato no Taizai? É... Deu ban, mano. Volto mais forte. Ô, mano. Volto mais forte. Ô, mano. Miliodas é bem melhor, pô. Ah, pau ruim, mano. Miliodas é bem melhor. Escanor, Escanor, dá um pau no Miliodas. Que? Ah, para. Não, para, né? Para, né? Para o quê? Se eu tô falando a verdade. Ih, chamei aí. Pera aí. Quem? Quem é o Miliodas perto do Escanor? Mano. A roupinha do joado. A roupinha do joado. A roupinha de... Porque eu quero ir só porque... Carnaval. Zau. Pera aí. Não tô começando. Ih. E aí. Não tô entendendo ligar, não. Chamei. Poxa. O ban tava começando. Deu. 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 Meu skin que está perto. Ah. Escizofrenica. Tô ouvindo. Sua skin tá maravilhosa. Pique, bleque, bleque, quatro, quatro. Ah, mano. Ó o maluco. Ah, mano. Oh, mano. Daí não começa nunca, cara. Não começa nunca, cara. Me for comer bis. Olha o scanner. Oh, lançou a dublagem, Matheus. Que? Lançou a dublagem pra quarta temporada. Lançou, já assisti. Não, primeira cena, o melhor da você tá com o olho virado pro outro lado. Marcia, quando lançou, já assisti tudo, mano. Mano, o sangue dos bichos é branco, cara. Eu assisti um dia. É, mano, ficou mó bosta, pô. Ficou mó bosta. Pô, a minha animação tá mal aqui, mano. É, pô, tá mal... nem dá pra... Não, calma, calma, calma. Pô, nunca vi, mano, aquilo ali, né. Já assistiu o anime, Rick. Não. Eu gosto de escutar vários ali. Mãe. Ai, ai. Se tentar bater de frente, nós chega e chuta o balde. Vamos cair, tem vários caras. Eu quero sair troco em um tiro. É, vai. Cai aí, vai. Eu nem fudei, não sai o balde. Tá, porra. Os caras vão cair na... Eu vou, vou, observa, observa. 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 Eu tô mais sentando. E aí, loucão, qual foi da fita, Jão? Fita, fita, não. Bi. Eu vou te agredir qualquer dia desse. Não vai? Eu estudo no Paulo de Abril, mas vou na sala do Matheus. Manhã. O que? Você toma um papo, Jão. Ah, ah. Caralho, logo sai do mesmo. Filho, você é um guinom perto de mim? Caramba, ele sai. A porra! Deu estado! Eu avisei, te dei no squad, porra. Deitei um. Ah, mano. NÃO! LIXO! Deitei um. Ah, não. Sai, capitão! Ah, mano. Falou, mano. Pau nos cu do Cês. Falou. Falou. Tchau. Oh, tela aí. Na moral. Hã? Tela aí. Pô, já ia até sair, man. Vou pôr o meu celular pra carregar. Nossa, mano! Tomar no cu, man. Quer trabalhar pra ir pra fuder, man. E aí, man. Você e o Kevin tá foda nessas voadas aí, hein. Se eu te pegar mestre, não dá, não. Se eu te pegar mestre, não dá, não. Pô, matei os três caras lá. Matei os três caras lá. Matei os três caras lá. Mas tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Eu quitei. Euổ. Tem cara aqui. Viho... Chappei. Viho... um... cai. cai o mapa? Ah, não. Eu caii. Yesterday ori 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 Nossa, eu e a Milena flertam pelas mensagens quando chegam um na frente do outro e ficam os dois parados. Que, Milena? Acho que eu estou aumentando a vida dos outros. Você morreu? Não. Mas eu acho que eu vou morrer. Já viu, Jell? Sabe o Teus e Zaias? Já viu o extra grande dele? Matos e Zaias? Oi, mãe. É. Eu posto o inferno. A câmera do J1 dele. É. Tchau. Tchau.